Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Ótimo dia para todo mundo que faz desse canal um verdadeiro sucesso, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem participado dos vídeos, todo mundo que tem participado com os comentários Quero mandar alô pessoal lá do Paraná, do pessoal do Pará, pessoal de Pernambuco participando em peso do canal Muito obrigado Pernambuco, gratidão total a vocês por vocês estarem aqui diariamente Pessoal do Recife, pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, São Gonçalo, todo mundo aqui participando do nosso canal Enigma do Oriente O nosso tema de hoje é como ele ou ela acha que você está É, vamos saber o que essa pessoa, como essa pessoa acha que você está, tá bom? Opção 1 é a opção da nossa querida Nossa Senhora Aparecida Opção 2 é a da nossa querida Santa Sara Kali Opção 4, nossa querida Nossa Senhora de Fátima E a opção número 4, Santa Catarina A 3 é a Nossa Senhora de Fátima, a opção, tá? Lembrando que a opção 1 e 2 São para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá bom? E a opção 3, a opção 4 São para pessoas que nunca realmente tiveram nada com essa pessoa, tá bom? Vamos dar início à nossa tiragem de hoje Como ele ou ela acha que você está, tá bom? Canal Enigma do Oriente Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Eu vou prosseguir Para o nosso vídeo não ficar tão extenso Para você que escolheu aqui a opção número 1 Da nossa querida Nossa Senhora de Fátima Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos E se inscreva no canal Vamos ver aqui Lembrando que a opção 1 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá bom, pessoal? Então mentaliza essa pessoa aí E vamos ver como essa pessoa acha que você está Canal Enigma do Oriente Corte sobre corte, ó Vamos que vamos, hein? Para quem escolheu a opção da Nossa Senhora Aparecida Como essa pessoa acha que você está no dia de hoje? Para quem acabou o relacionamento Como essa pessoa acha que você está Mentaliza a pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor Esse é o canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Como essa pessoa acha que você está, hein? Será que ele acha que você está mal? Ele ou ela? Bom, vamos lá Para você que fez a sua escolha pela opção número 1 A opção da Nossa Senhora Aparecida Essa pessoa aqui, pessoal, no dia de hoje Essa pessoa está achando que você está fria ou frio Que você realmente está totalmente diferente de antes Essa pessoa não está te reconhecendo, tá? É uma pessoa que Ela acha que você não gosta mais dela de uma certa forma Então você está começando a deixar essa pessoa Com uma energia de insegurança, tá? É assim que essa pessoa acha Ela acha que dessa vez você realmente vai seguir a sua vida em frente E isso já está mexendo com essa pessoa aqui, tá? Tendo isso em consideração Essa pessoa agora está começando a ter medo de te perder, tá? E com isso, com a forma que você se encontra Com frieza Você está obrigando essa pessoa a fazer uma escolha Se ela realmente quer alguma coisa com você ainda E você conseguiu atingir essa pessoa Eu vejo essa pessoa aqui, ó Realmente tentando achar uma direção e rápido, tá? Eu vejo que essa pessoa Hoje, hoje, ela está vibrando Uma vontade muito louca de conversar com você, tá? E vejo essa pessoa Sabendo Que ela não tem tempo para escolher uma direção Se ela quer você novamente, tá? Essa pessoa aqui É uma pessoa que acha Que você, hoje Não quer mais nada com ela Essa pessoa, hoje, acredita Que você está magoada com ela, tá? E que você também Hoje Você está dando tempo para o seu coração É isso que a pessoa acha A pessoa acha que você não está com ninguém Porém, está te achando muito diferente É como se você tivesse a mania De correr atrás dessa pessoa E dessa vez Você realmente Deixou as coisas acontecerem Na mão do universo E essa pessoa está muito abalada com isso Por quê? Ela estava acostumada Que você ficasse Atrás dela Ou que você demonstrasse, tá? E vejo que Dessa forma que você está agindo Você está desequilibrando essa pessoa Ela está saindo da zona dela De segurança Por isso eu vejo Ela querendo se mexer, tá? Agora Da forma que você está Fazendo Você está realmente Colocando na mente dessa pessoa Que ela tem que se posicionar Se ela não quiser te perder E com isso Ela está vibrando Um desejo de reconciliação com você, tá? Ela está vibrando isso Eu vejo que você conseguiu Levar dúvidas e insegurança Para essa pessoa E com isso Essa pessoa deseja agir, tá? Eu vejo aqui Que não é ilusão da sua parte Você está afetando essa pessoa Você mexeu com ela E essa pessoa Vai querer uma nova oportunidade Com você, tá? Porque você está fazendo ela Sair da zona de conforto Aí você realmente vai fazer ela se manifestar E vir atrás de você Se era esse o objetivo Você está conseguindo, tá bom? Mas essa pessoa acredita Que você está mais fria Que você está tratando ela Com indiferença E com isso Ela está com medo Que você siga a sua vida Ela tem medo Ela tem medo que você possa Ter conhecido alguém, tá? E que você realmente Está descartando ela E agora você vai mexer com ela Agora essa pessoa vai realmente Entrar em uma comunicação com você Por quê? Porque você mexeu com o ego dela Você tirou ela da zona do conforto Eu vejo uma energia de renovação Pela forma que você está agindo Pela forma que você aprendeu a agir Claro que não são todas as pessoas Que escolheram esse motivo Que estão agindo assim Essa energia é uma energia generalizada Mas a maioria dessas pessoas Ligaram o F para essa pessoa aí E resolveram seguir a vida E com isso você vai mexer muito Com a mente dessa pessoa Como já está mexendo Eu vejo essa pessoa Querendo uma transformação com você Ela acha que você está diferente com ela Como eu já falei várias vezes aqui E com isso você vai fazer Ela vir atrás de você, tá? E vai realmente fazer Ela vai tentar trazer uma transformação Te mostrar que ela está diferente É uma pessoa que Hoje ela está distante de você Mas ela de certa forma Ela vigia você Vejo ela tendo que fazer uma viagem Para te ver Ou te convidando Para fazer uma viagem, tá bom? Eu vejo um momento De transição entre vocês E essa pessoa Acredita Que você não esqueceu ela totalmente Ela tem um pouco de esperança Mas que você fez Ela sentir energia De estar carregando o mundo Nas costas Você fez ela sentir que ela não é a tal pessoa Mais importante do mundo Você tirou ela da zona de conforto dela E a maneira que ela acha que você está hoje É totalmente fria É como se você não estivesse nem aí para ela mais E você realmente Tirou essa pessoa da zona de conforto dela Parabéns, tá? Parabéns A forma que você está se portando Se comportando Você realmente está mexendo com essa pessoa Essa pessoa vai vir atrás de você E é você que vai dar as cartas Você que vai dizer para ela O que você realmente quer Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia, tá? WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Em especialidade na área amorosa Pessoal, vocês querem um canal de simpatia Ou querem simpatia nesse canal? Deixa no comentário aí, tá bom? Aí eu vou começar a ensinar as macumba para vocês aí Canal Enigma do Oriente Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta vem a gravação de áudio Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Em especialidade na área amorosa Alô Portugal, aquele abraço Pessoal de Portugal aí, ó Vibrando no canal Pessoal da Suécia, Argentina, Alemanha França, Venezuela, Paraguai, Uruguai Todo mundo aqui ligado no canal Enigma do Oriente Alô Califórnia, aquele abraço também Pessoal do Brasil nem se fala, né? Somos brasileiros Somos o povo mais alegre do mundo O povo mais feliz do mundo Todo mundo gosta dos brasileiros Opção 2 Opção 2 da nossa querida Santa Saracali A rainha do meu povo cigano querido O povo que me rege O povo que me dá a luz Vamos ver como essa pessoa acha que você está Em relação a ela Como essa pessoa acha que você está Pessoal do número 1 ali, o pessoal tá achando que O pessoal do número 1 seguiu a vida Aí a pessoa vem que vem atrás, né, gente? É sempre assim mesmo Salve Santa Saracali A minha eterna rainha Vamos ver como essa pessoa acha que você está Pra você que já teve um relacionamento com essa pessoa Como essa pessoa acha que você está Em relação a ela, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva De Niterói para o mundo O mundo hoje Respira Enigma do Oriente Estamos no mundo inteiro Graças a todos os guias Estou fazendo uma coisa que eu nunca imaginei fazer Entendeu? Não assim pra tanta gente, tá? Hoje o nosso canal já atingiu mais de 3 milhões de pessoas E eu sou muito grato a vocês, tá bom? De verdade O universo é maravilhoso Nunca deixe que ninguém te desanime, gente Todo mundo é capaz de fazer alguma coisa Tá bom? Canal Enigma do Oriente Opção 2, opção da Santa Saracali Como essa pessoa acha que você está? Gente Essa pessoa acha que você está namorando Acha que você está conhecendo alguém Acha que você está se envolvendo com alguém Ela acha que você realmente está seguindo novos caminhos, tá? E com isso Você conseguiu também deixar essa pessoa Fora do chão Até porque Essa pessoa aqui Ela achava que você era incapaz de ser feliz sem ela Infelizmente ela estava muito enganada Ou felizmente Porque quem escolheu aqui a opção número 2, tá? Você pode sim lembrar dessa pessoa ainda Mas você Aqui tem uma energia de um novo amor na sua vida realmente, tá? Mas essa pessoa aqui Ela acha que você seguiu a sua vida Mesmo sem você ter seguido Muitas pessoas aqui Não seguiram E outras estão realmente conhecendo alguém Mas essa pessoa tem total consciência Que você está seguindo a sua vida Por quê? A carta 2 de copas Fala de compromisso Fala de amor Fala de aliança, tá? Mas tem uma outra situação aqui Que alguém pode ter falado pra ele Ou pra ela Que você está seguindo a sua vida Com isso você afetou muito essa pessoa, tá? Hoje ela se encontra triste Se encontra meio Estagnada Ela realmente está com um sentimento de rejeição, tá? Ela gostaria de ter uma nova oportunidade com você Mas o pensamento dela é que você realmente Está seguindo a sua vida Veja aqui que essa pessoa É uma pessoa inteligente, tá? Ela vai sim pesquisar a sua vida toda Ela vai fazer um reviravolta Pra ver se realmente isso está acontecendo Por quê? Essa pessoa aqui, gente Bastou ela saber que você também Achar que você está seguindo a sua vida Que ela começou a pensar em você De uma certa forma Pra algumas pessoas Ela vai dar uma Ela vai vir devagarzinho Vai tentar se reaproximar Porque ela não vai aceitar te perder assim Muitas pessoas estão afastadas por muito tempo, tá? Mas não quer dizer que a pessoa te esqueceu Entendeu? Aqui eu tenho certeza do que eu estou falando pra você Essa pessoa te deseja ainda Ela deseja ter vitórias com você ainda Ainda deseja te reencontrar Mas ela realmente acredita Que você já está com uma outra pessoa E por isso Ela realmente se encontra parada Assim como ela tentou seguir A vida dela com uma outra pessoa Ela acredita que você possa ter tentado Mas a energia que ela tem aqui É uma energia que vocês ainda vão se encontrar Pra vivenciar esse relacionamento de vocês, tá? Ela acredita nisso E essa pessoa tem um sentimento por você diferente Que ela possa ter tido por qualquer outra pessoa, tá? Ela pode ter errado Eu não estou aqui falando de erros Estou falando do como ela acha que você está E do que ela sente por você, tá? Bom, quando ela teve a certeza Ou achou que você está com alguém Essa pessoa ficou muito mal Ela sentiu um baque E uma energia de arrependimento Por não estar com você, tá? Ela realmente vibra uma energia de arrependimento E se você realmente seguir a sua vida Essa pessoa vai ficar muito mal, tá? Não é brincadeira, não Mas eu vejo que ela vai Ela vai trabalhar Ela vai se dedicar pra um dia Voltar para os seus caminhos Se é assim você quiser Eu vejo ela tentando Obtentando uma estabilidade Pra superar Isso que ela está achando Pra você ver Você afetou tanto essa pessoa Que ela está procurando uma forma de superar O que está passando na mente dela Que foi ela achar Ou entender Ou até mesmo ter certeza Que você está com uma outra pessoa Isso abalou muito essa mente dessa pessoa, tá? Aí, cenas do próximo capítulo da manhã Esse é o canal Iníngua do Oriente Não combinou com a sua realidade Por algum motivo aí? Faça uma consulta só com a sua energia Nosso WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Eu sou Igor Silva E você que é? Diga a cidade, o estado, o país que você está falando Alô pessoal da Barra da Tijuca Aqui no Rio de Janeiro Copacabana, Ipanema, Leblon, Leme Niterói, São Gonçalo, Alcântara, Itaboraí, Maricá Todo mundo aqui, ó No meu, no nosso, no seu canal Enigma do Oriente A opção 3 é a dela Essa santa que eu amo A santa que sempre esteve na minha vida Nossa Senhora de Fátima Sempre tive uma devoção, um amor imenso Salve a sua força Bom, pra quem escolheu a opção 3 Da Nossa Senhora de Fátima Você nunca teve nada com essa pessoa, tá? Vamos descobrir agora Como essa pessoa acha que você está Mentaliza, por favor A pessoa Tá? Pra gente ter essa energia gostosa Pra gente poder saber aí, pessoal Como essa pessoa acha que você está No dia de hoje Quero agradecer a todo mundo Que está compartilhando os vídeos em grupos, tá? E essa semana Quem ganhou Foi a Ana Beatriz Vasconcelo Ela compartilhou em 20, 28 grupos Ela mandou os prints, tá? E você ganhou Essa semana você foi quem mais compartilhou E você ganhou uma consulta, tá? Ana Beatriz Entre em contato Ana Beatriz é da onde? É Potaporã Aguardo você, tá bom? Ana Beatriz Gratidão Obrigado por você estar ajudando o canal Tá aí, ó Esse é o canal Aníguma do Oriente Faça como a Ana Compartilhe Manda o print pra gente De vários grupos De WhatsApp Grupo de Facebook E você pode sim Também ser contemplada Ou contemplado Com a consulta, tá bom? Opção 3 da nossa querida Nossa Senhora de Fátima Bom dia Como essa pessoa acha que você está No dia de hoje Como essa pessoa acha que você está Lembrando que essa opção 3 É pra quem nunca teve nada com essa pessoa Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva O amigo de vocês É Salve Nossa Senhora de Fátima Eu amo Nossa Senhora de Fátima Bom, como essa pessoa acha que você está Essa pessoa, gente Hoje, hoje É uma pessoa que ela Hoje é uma pessoa que Acha que você está com mais sabedoria Ela acha que você não é mais aquela pessoa Que ela conheceu, tá? Essa pessoa aqui Hoje Acredita que você está cansada Ou cansado, tá? Ela acredita que você Hoje só vai se mover Só vai fazer alguma coisa Quando você tiver muita Mas muita segurança Por que que eu falo isso? Essa pessoa Hoje Ela acha que você é uma pessoa muito sofrida, tá? Então ela acha Ela tem medo que você Faça cobranças a ela Por situações que você tenha passado Por isso que essa pessoa agora Ela vai agir com calma Com cautela Essa pessoa aqui gosta de você Presta atenção Ela gosta de você Ela gosta da sua atenção Gosta do seu carinho Ela já pensa em conversar com você Para ir se permitindo Mas ela trava um pouquinho Porque muitas pessoas aqui Devem estar falando muito da vida Da sua vida passada Você no caso Quando está com essa pessoa Você nunca teve nada com ela, né? Mas você deve falar muito da sua vida Muito de tragédia Muito do passado Muito de alguém Que passou na sua vida E com isso você vai botando medo Nessa pessoa aqui O conselho que o baralho está te dando aqui É para você não ficar falando do seu passado Para essa pessoa Que essa pessoa é ciumenta, tá? Ela já luta o sentimento por você E ela tem muito medo Que você possa Jogar o que aconteceu na sua vida Projetar tudo isso nela Então para de falar da sua vida Para essa pessoa Fala só de coisas boas Vibra coisas boas Que essa pessoa É uma pessoa que está no seu caminho Para trazer uma grande transformação Para vocês terem sucesso juntos, tá? Eu vejo que ela pensa isso de você Ela acha que você está vibrando muito No passado E com isso você começa A botar alguns obstáculos Então tira isso, tá bom? Outra coisa que essa pessoa acha aqui Ela acha que você Não quer mais saber de ninguém Ela acha que você Está sofrendo muito E que você precisa de um tempo para você Se você continuar vibrando essa energia Essa pessoa vai se afastar de você, tá? Aqui Essa pessoa já tem bons planejamentos Em relação a você Ela gosta da sua energia Ela gosta de você Quando você fala outras coisas Que não seja a sua vida Entendeu? Aqui Essa pessoa pode ter alguém Ela acredita que você pode ter alguém Ou que você ainda goste de alguém Do passado E com isso Você está travando um pouco Essa situação Então para de falar de outra pessoa Para essa pessoa Se você quiser ela, tá? É um recado bem claro aqui para você Essa pessoa é uma pessoa ciumenta Claro que ela não vai te falar Porque é uma pessoa educada Porém Isso aí trava ela, tá bom? Com isso Você traz uma energia Que essa pessoa nada faz Ela fica quietinha O que era para ter acontecido Fica indeciso Porque ela fica com medo De dar mais um passo E você ficar projetando o seu passado Por quê? Se essa pessoa começar a achar Que você ainda gosta de alguém Do seu passado Essa pessoa vai se afastar de você Tá bom? Você resolvendo isso Vocês vão viver o que é para ser vivido Tá? Eu vejo aqui que você tem uma ligação muito forte E pode virar um relacionamento Desde que você realmente esqueça do seu passado Muitas das pessoas que escolheram a opção 3 Ficam remoendo muito o passado Ou ficam contando derrota para essa menina Ou para esse rapaz E com isso você Tá levando indecisões para essa pessoa aqui Ela acha que você tá vibrando muito o passado Ela acha que você ainda gosta dessa pessoa Que saiu da sua vida Ou que está saindo Essa foi a opção 3 da nossa querida Nossa Senhora de Fátima Não combinou com a sua realidade? Você acha que nossa tiragem não foi para você? Faça uma tiragem particular WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia É especialidade na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Tá bom? Bom, vamos para a opção número 4 Da poderosa Santa Catarina Você vai mentalizar a pessoa Você vai mentalizar a situação E vamos saber Como a pessoa acha que você está Mentaliza a pessoa aí Lembrando que a opção 4 Destrução para a pessoa E se alguém te perguntar qual é o canal que você gosta de tarot Diz no comentário qual é o canal que você vai falar que você gosta Estou curioso em Salve a sua força Salve a sua luz Como essa pessoa acha que você está no dia de hoje Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá Bom, para você que escolheu a opção número 4 Da Santa Catarina Você nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver aqui como essa pessoa acha que você está no dia de hoje Trouxe a energia dessa pessoa para cá Vamos ver aqui Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Eu sou Igor Silva Então pessoal, presta atenção aqui Você nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa acha que você está Presta atenção Acha que você está amando Acha que você está gostando dela Se a pessoa acha que você realmente É uma pessoa que quer um compromisso com ela Ela acha que você quer ser feliz ao lado dela E acha que você quer ter êxito É uma pessoa que acha que hoje você vibra um sentimento já por ela Mas não fala Ela está até esperando você falar, na verdade Ela acha que você tem muitos sentimentos por ela Acha que você é a pessoa certa Para ter um relacionamento Ela acha que você está vivendo um período O melhor período da sua vida Ela acha que você tem um controle emocional muito forte Acha que você passou por muitas coisas desagradáveis Mas acha que você está pronto ou pronta Para recomeçar Ela acha que você está pronto para seguir em frente Por isso que essa pessoa vai se permitir Seguir em frente com você Ela acha que você é uma pessoa que passa segurança Estabilidade Ela acha que você é uma pessoa boa Para ter um relacionamento Você é uma pessoa que traz realmente uma energia total de segurança E isso faz com que essa pessoa fique muito feliz Por ter te conhecido Por estar vivenciando o momento com você Realmente essa pessoa acha aí Que vocês vão ter um relacionamento muito sério Porque ela acha que você já tem grandes sentimentos por ela E essa pessoa também acha Que você, hoje, hoje Que vocês têm um ciclo a ser vivido E ela acha que você é a pessoa mais feliz Mais positiva que ela conheceu até hoje A sua energia faz bem para ela E ela acha que você realmente é uma pessoa Que vai dar muito orgulho a ela Ela acha que você é uma pessoa que vai completar essa pessoa Muito, 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 sabe? Muito forte, pessoal Muito legal Mas também ela acha Que você é uma pessoa Que tem um certo medo de alguma coisa É um medo de ter um relacionamento É um medo que vai dar certo ou não Essa pessoa acha que você tem muitas qualidades E um defeito O medo, tá bom? Mas essa pessoa aqui está vibrando muito Uma energia de envolvimento com você Essa pessoa aqui te admira Te respeita, te deseja E quer te dar o melhor E ela acha que você também Tem tudo isso em mente para dar para ela Que coisa mais linda Salve Santa Catarina Salve a força de todos vocês que viram esse vídeo E a única coisa que eu peço para vocês É um like, um comentário E que vocês compartilhem esse vídeo Um beijo no coração de cada pessoa que viu esse vídeo Ó, eu acredito em você Você, acredita em você mesmo? Deixa no comentário Um beijo Um beijo